O que é isso? O que é isso? Não, o que é isso? Batei na minha esquerda, está na bala. O que é isso? O que é isso? Nossa, velho! Certei de novo, hein? Certei de novo, hein? Você viu o burro do Andy Book? Você viu o que ele fala, acabou e o olho fica aqui, andando? É, já ouvi. Já viu? É. Falhaçada, é da hora. Falhou, falhou. Vai ser bem no jogo. Aí não, ele falhou e tá lá e fudeu, viu? Não importa. Fudeu de ano, a grande vai acabar na frente. Fudeu de ano. Fudeu de ano. Ah, cadê o soco? Na onde, velho? Para que isso é dia. Vixe, se não pega em calça, tá na bala. Se não pega em calça, tá fudido. E aí não ficou um limpo, que é a gente. Tá fadido. Ah, e dois cortes. E aí não fica a massa direta. E aí não fica. É, mas o outro chega passa a direta. Chega a massa direta. Não fica a pena, né? Não fica a pena. Não fica a pena, né? Não fica a pena. Não, não fica a pena. Não fica a pena, né? Eu acho que é o piano agora. Não dá pra ser defensivo. Valor, hein?